Boa tarde, boa tarde, meus amores, domingou, né? Feliz dia das mães, minha gente. Que Deus abençoe o dia e a vida de vocês também. Pra quem é mãe, pra quem não é também. Se Deus quiser, um dia vai ser, né? Eu já ganhei presentando o dia das mães aqui com a Rolinda. Que Lucélia me deu, gente. Linda! Eu já não sou a louca da Estorantóia. Coisa mais linda, gente, olha. Perfeita. Vou já ajeitar ela, passar um cantinho pra ela. Coisa mais linda, que eu não sei se ela tem muita raiz, se ela cresce muito, não sei. Enfim, né? Eu vou fazer um café da tarde. Pra nós, comemoração do dia das mães. Eu ia fazer um café da manhã, só que aí eu acordei tarde. E não deu certo. Então vai o café da tarde mesmo. Vou mostrar pra vocês. E vou dizer o que é que eu vou fazer. Eu vou dizer logo. Eu vou fazer canjica. Aquele molhinho de salsicha. Tem um cremezinho de salsicha pra comer com pão. E vai ter pão de queijo. E refrigerante. Não é muita coisa, não, minha gente. Mas o que vale é a intenção. Que a minha intenção sempre é boa, graças a Deus. Minha intenção sempre é ver os outros felizes. Minhas polpa, né, amor? Eu já vou aguardar mais. Eu tô caçando. Sabe o quê? Uma salsicha, achei. Mas eu ia fazer um salsicha que eu botei na minha geladeira. Nem tem muita coisa, eu vou perder a salsicha. Mas eu já achei. Vou deixar descongelando. Vou lá na nossa tirar milho. Pra fazer a nossa canjica. Se Deus quiser. Olha, eu quero encer. Falar outras línguas. Sem saber falar nem português direito. Por favor, né? Vem, 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 comenta nos meus vídeos, né? Rápido, eu ia falar, viu? Tô nem aí, tô pulando. Me divertindo, quantas pessoas falam isso. Enfim. Vou dar uma bacia. Pelo que eu tava dormindo. Né? Vou ligar o meu. Vou fazer a desliquidificada mesmo. A canjica. Porque aqui não tem município. Ai, mãe, mãe. Deus me livre. Vai ficar aqui mesmo. Fazer aqui mesmo. Dá certo. E mulher mais gostosa é, mas... Dá certo, minha gente. Fazer aqui mesmo em casa. Aí aqui tem esses pão, ó. Que a Lucera foi hoje pra missa. E eu pedi pra ela trazer os pãozinhos fresquinhos do dia. Ó. Que é esses pão aqui, ó. Tá vendo? Um pãozinho. Hum. Vou fazer aquele creminho de salsicha. Pra colocar dentro. Aí aqui, que eu não consigo abrir. Porque eu tô só com a mão só. Aqui é pão de queijo. Não consigo abrir. Enfim, dá pra vocês verem mais ou menos. Que é o pão de queijo, ó. Pão de queijo. Né? Então, eu vou tirar os milhos. Que linda! Perfeita! Né? Vou tirar os milhos pra nós poder fazer as canjicadas. Porque senão não vai dar tempo. Porque eu marquei pra dois. Olha, já é um e quinze. A linha, gente. Vai ser uma coisinha simples. Simples! Mas com muita amor e carinho. É o que vale, né? Você ter a boa vontade. Não precisa ser chique, não. Precisa só ter a boa vontade. E o resto da gente improvisa, né, minha gente? Ó, gente. Ó, vou mostrar pra vocês como é que tá a roça. Os milhos já tá quase tudo secando, já. É bem planta. Demora um montão de tempo pra chegar. Pra colocar, né, os milhos. Mas também quando a raiz seca, seca de uma vez. Né? Enfim. Eu vou tirar os milhos. Eu já vou tirar eles. Já vou despalhar, né? Pra levar lá pra casa. Só no jeito de tirar. De tirar do caroço. Acho que vocês entenderam. Se não entenderam, entendem já. Ó, então é isso. Eu tô caçando aqui, entrando. Porque já tá tudo secando. Eu vou tirar esse... Esse moinho aqui, dessa rodinha aqui, ó. Gente, eu juro pra vocês que eu tentei gravar na roça. Não sei se deu certo, aí não vou olhar. Mas enfim, eu tô tirando aqui os milhos. Lindíssimos, olha. E aí dá certo, se Deus quiser. Eu vou terminar aqui de tirar os milhos, gente. Porque senão esse café da tarde não sai, não. Já não sai o café da manhã. No mês, só uma tarde, né? Ai, meu filho, ó. Isso aqui é crack. Crack. Os milhos quase serra. Até acaba com quase tudo secando. Aí, ó. Escolhi os milhos. Escolhi a dedo. E tirar os milhos verdes. Deixa os milhos verdes, viu, gente? Os maduros, né? Então é isso. Agora eu vou despalhar. Eu quero chamar desbulhar. É despalhar. Não, mentira. É desbulhar. Desbulhar o que eu já fiz. Bebe a os milho agora. Pra nós agilizar o processo. O processamento do processador. Do processo da canjica. Né? Então, é isso. Tô cansada? Tô, né? Porque eu sou fresca pra cansar. Tá? A pessoa é acostumada a andar demais. Dá umas caminhadinhas, cansa. Mas. Então, minha gente. Bora lá, né? Olha meus coentos. Que disseram que não ia dar certo aí. Ficou a mais linda. Eu não tô comendo coentos daí. Leandro, eu tô comendo coentos daí, né? Vou comprar coentos. Eu tenho. Deus me livre. Ó, gente. Eu cozei o milho, mas mãe me ajudou a desbulhar o milho, né? Aí agora, eu vou moer no liquidificador. Botar em salsicha pra servir. E depois fica faltando salsicha e nós comer. Ferrar canjica e aquele cheirinho. E eu vou tapar pra esquentar esses pão de queijo também. Olha as abençoadas que aparecem aqui em casa, ó. E fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. A gente comprar as coisas prontas. Tô achando que pé e gravando. Que sique, minha gente. Então, eu vou colocar essa salsicha pra frever. Frever. Eu não vou fazer muita coisa, né? Porque a gente pode te ouvir, ó. Diva não tá aqui. Ela tá na coisa da família dela, né? Da igreja das mamães. Aí. Fiz também tá aqui. Lucila não fez faquinho. Não, não, não. Não, não. Só me Lucélia. A minha mãe. Aí eu vou colocar essa salsicha aqui pra freventar. Eu tenho que ter ajeitado a camiseta, né? Não, minha amiga. Aí quando olha ela, ela tá frevendo já. Pronto. Eu comprei, minha gente, um bichinho da pia. Gostei pra botar na torneira. Espera aí. Espera aí, minha amiga. Viu que eu mostro já pra vocês? Vocês sabem que eu mostro tudo pra vocês. Eu vou bater logo. O... O... Os mil, minha amiga. Eu mostro pra vocês o meu negócio. Porque eu vi divuzando. Aí eu digo, lindo, o que foi que tu achou? Aí ela me disse, ela falou, eu comprei. Vem? Que eu achei muito interessante na casa. Na casa dela. Você tá vendo que muita gente, muitas vezes, a gente via a pôr na casa do outro e acha interessante. Tá achando legal. Acho que ele dá certo pra gente compra. Aí o povo diz que a gente é invejosa. Vai, né? Tu tomar banho. Você é calor na cabeça. Então, ó... Essa coisa aqui, o melhor, acho que nunca foi, não. Porque... É muito. Com isso que queima meu liquidificadorzinho, gente. O único que eu tenho, né? Acho que ele não aguenta. Não deu, né? Se ele não aguentar, ele... Ou é pá, ou é queima. Mas, enfim... Eu vou botar tudo em mim, gente. Olha. Ah, vou botar aqui dentro do liquidificador, viu, minha filha, né? O bicho quase cheio de milho, olha. Ela tá querendo servir, né? Isso aí. É salsicha. Como é ligeiro. Agora aqui eu vou botar só água, gente. E não moer. No liquidificador. Correi, correi. Porque eu marquei pra burro e já não reúnei. Então, não era pra fazer tudo. Ai, consegui botar pra agarrar, minha filha. Achei muito, viu? Mas, né? Ele é bonzinho. Cheio, viu? Hum! Que delícia, meus filhos. Espera aí, gente. Eu vou dar... Ajeitar aqui. Eu volto já pra mostrar, viu? Meus filhos, com muito trabalho. Muito trabalho. Muita dedicação. Muito amor. Muito carinho. Eu já... Espera aí, meu. Eu parei de gravar porque eu tive que resolver um cor. Mas ele com muita amor. Com aquele dedicação muito de bom. Então, eu já... Ajeitei o bicho aqui, ó. Ó. Panelão de canje de cara que eu vou fazer pra lá. Aí, amoras. Agora eu vou acender o fogo com o meu esquerdo quase acabando. Mas ainda dá pra acender um fogo ainda. Vou gastar um concha de plástico. Onde que for a gente. Só não de ferro. Porque eu sei que não criticando os fragmentados. Só não vou me criticar porque eu tenho nenhum kit lindo de concha lá da Shein. Enfim. Vou colocar açúcar. Né? Tô com água na boca. Tá? Fiz uma panchicada. Gente, ó. Esse açúcar aqui é açúcar refinado, tá amor? Esse açúcar refinado por causa do... Sobrou da adversária de Zé. Eu nem ia gastar nenhum kit. Vamos gastar. É todo, menino. Tudo é açúcar. Misturei aqui. Misturei, misturei. Deu certo. Ó. Eu tô mexendo aqui já pra fazer a canjica. E sai já. Essa canjica. Tem 10 minutos. Mais 10 minutos é o suficiente. Eu já vou botar os pão de queijo pra esquentar. E tudo. Dá o certo. Hum. Esse aqui tá água na boca. Não tá de comer crua. Mas eu vou deixar que zerar. Porque, né, né, gente? A gente não, né? Tá nesse tempo ainda. Uma paninha linda. Perfeita, gente? Aí, querido. Registra de perto a minha canjica. Que coisa linda. Maravilhosa. Olha, minha canjicada, minha gente. Vamos comer canjica pra encerroboço. Sabe? Eu não me interesso nem por pão. Nem por creme de salsicha. Nem por pão de queijo. Não me interessa por isso aqui, ó. Eu amo canjica, velho. Eu vou já pesquisar na internet. O modo de eu guardar milho. É milho verde. Sem ser em conserva. Que eu feio minhas canjica. Quando eu derramei. Milho. Porque eu ia chamar milho. Milho. Tô derramando aqui. Minha panela não tá furada. Mas, enfim. Olha. Canjicada de primeira qualidade, minha gente. Pra não encher o bucho. I never really know what's going on Look at me sometimes Like all you want to do is run Aí, minha gente. Ó. Nosso cafezinho da tarde. Simplesinho. Mas com muito amor. Faltou na canjica. Que eu botei ali. Mas, enfim. Deixa eu pegar ela. Eu coloquei aqui. Pra tirar a mesa, gente. Aí, ó. Os pãozinhos de queijo. Que eu coloquei pra esquentar. Olha que coisa linda. A nossa canjica. Os pães. Os pratos pra comer a canjica. Os copos. E o creme de salsinha de queijo. Que eu não sei fazer. Não sou muito especializada nessa área, não. Ia fazer pastel também. Mas, não vou fazer. O pastel vai ficar pro outro dia. Outra hora. De quem? É meu. É não. Ela tá entendendo ser o aniversário dela. Ai, gente. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. E aí E aí E aí E aí E aí